Música Representando o estado de Pernambuco Com vocês, Junina, Dona Matuta Em julgamento Música Já que existe no sul esse conceito Que o Nordeste é ruim, seco e ingrato Já que existe a separação de fato É preciso torná-la de direito Quando um dia qualquer isso for feito Todos dois vão lucrar imensamente Começando uma vida diferente Da que a gente até hoje tem vivido Imagine o Brasil ser dividido E o meu, o nosso Nordeste Ficar independente E eu, como cantador e violeiro Presidente dessa nova nação nordestina Declaro agora, aperta As festividades de junho Música Quadrilha Simbora Venho com a força da mulher nordestina Quadrilha Música E tá em casa Cuidando da seca Cuidando do filho Música Um dia quando o Nordeste Tira da terra o sustento Do norte sopra o vento E varre todo o espinho Um homem pelos caminhos Dos desafios das léguas A noite mansa faz trégua Toca viola e ponteio É um repente sem freio Toada Chote e baião Essa é a utopia do norte sertaneja Nordestina Simbora Quadrilha Vá Um dia quando o Nordeste Deixa de ser um mendigo Deixa de ser um mendigo Ser reconhecido Vem Vá Os últimos serão os primeiros Já foi Vá Ivanildo Vila Nova Abraão E o Tavares Fizeram essa poesia Essa letra que o armário gravou Nordeste Independente Vá Bom dia quando o Nordeste Se prepara pro saber Cantar A força desse povo Desse povo sofredor Mais que não desconhece nunca Simbora Céus poetas Seus fortes Seus heróis Esse é o nosso Nordeste Podrilha Simbora Vamos até Alagoas Subindo os palmares E sua rainha Dantara Que sofreram Vamos com a força do negro Vem Alagoas Vem com a força do negro no terreiro Comemorar suas glórias Mostra que povo aguerri Dançar em solo batido Dançar em solo batido Um primeiro guerreiro De Alagoas Subir Que defendeu sua terra E é essa africanidade Que a gente traz Atenção Atenção Quadrilha Vem com a força do negro no terreiro O Lampião O herói Reconhecido Como dizia Braulo Tavares E família de Guilanova Na música E é com esse cara Que tanto nos inspira Com sua força Que teve toda a sua família Assassinada justamente E é com a força do gangaceiro De Lampião Que a gente vem Vá Se embora Se embora Meu povo E caminhando enfrentando As terras que o sol secou E esse é o pensamento Que todo nordestino Que sai da sua terra natal Em busca de um futuro melhor no sul Que quer ser reconhecido E quer voltar pra sua terra Eu brinquei com o mal Brinquei Sorri Quando matei E eu vim Eu vim Eu vim Pra ser melhor Como todo nordestino O que faz Faz pra ser melhor Eu vim Eu vim Pra ser melhor Se embora Quadrilha Dona Vim Ô Luiz A Vim Manda essa carta Lá pras bandas da Bahia Fechada Vice Bem fechada Em segurança Nas mãos de Holanda A filha do presidente Tu se lembra dela? Pois claro Cabelo liso Olhos pretos Seios fartos Cintura fina Homem Se dê o respeito Ô capitão Tô só elogiando A figura da moça Ah Mas não se preocupe não Que eu vou resolver isso agora Simbora meu povo Agora é poesia Agora é canto Agora é sotaque São nove estados reunidos São nove estados Com sotaques diferentes Mas na mesma vertentes Mas na mesma vertente O mesmo sentimento Esse é o meu nordeste Cheio de poesia Ariano Suassuna Pata viva do Tata viva do açaré E tantos outros poetas Luiz Gonzaga Vem Vem Vamos falar do sotaque Como eu falei São vários sotaques Olhe seu menino Até o ABC Que o meu nordeste é diferente Se mora é nosso ABC Vim Vim na cartinha Que energia maravilhosa Vamos abrir e levar É o ABC É o ABC Vim Vamos aprender Só nove, viu? Nove estado é vice É oi, cabruco Vim Simbora Quadrilhar É X E Holanda? A própria E o senhor, quem é? Luiz Luiz de quê? Luiz Inácio Eita Parece nome de presidente Mas pode me chamar de Lula Vim a pedido do seu pai Ele tá esperando a senhorita Então vamos embora Quem antes tiver meu pai E dá um abraço nele Eita Me desculpe Opa, gostei Eu tenho que passar na igreja Pra tomar a benção do padre Simbora Essa é quadrilha E Holanda, minha filha Vem cá Vem cá Vem cá Tu mal chegasse na cidade Já tá assim Rabichando Pro lado de um Uma mulher Que orienta Que orienta Tô de olho em tudo Vou te contar uma coisa Viu gente Nordeste é resistência Nordeste é força Minha noiva tá de azul E o meu noivo tá de rosa Porque aqui não tem essa questão de gênero não Homem veste a cor que ele quer A mulher veste a cor que ela quer também Vem Pisa Vem Aqueles momentos de prazer Tá lindo o quadrilha Que despedida é maravilhosa Vem Já usei celular, computador Tudo é o amor Tudo é o amor Que amor Vem Deixa tudo e vem me ver Explode quadrilha Obrigado pelo carinho de todos vocês Simbora Rio Grande do Norte Tô cansado de sofrer Vem Vem Quadrilha Tô amando Tô amando Com você Tô amando Vem me pertencer Que energia Você não sei viver Essa é a quadrilha Essa é a quadrilha Minha filha Como você tá bonita Cresceu As terras da Bahia Fizeram muito bem a você Bem São Padre Tô tão feliz de estar de volta a Recife E num momento tão importante como esse Né mesmo Mas antes de qualquer coisa Não poderia deixar de passar aqui na igreja Onde sonhei um dia me casar A propósito Hoje vamos ter a festa do Padroeiro São João Para marcar as festividades da Independência Tu já pensasse? Eita padre Eu nem vim preparada pra isso Mas aqui é tudo tão diferente A gente é rico Sem ser granfino E doutor Sem saber ler Ô Lula O presidente Pai da moça Tá lá esperando pra organizar os preparativos Tais aí todos se abestalhando? E é? Ô gente Andasse bebendo Foi? É o que? Vamos embora que o assinamento da bandeira já vai começar Peraí que me deu uma vontade danada de comer confeito Vale comprar um canudu pra mim? Confeito? Mas e o discurso do seu pai? Quando me dá vontade tem que ser na hora Dê licença Seu confeito Obrigada Lula Seu confeito Você demorou tanto que o Lula já me trouxe um confeito Como se a senhora pediu pra mim? Ele adivinhou Virgem minha nossa que seu pai deve estar perreado esperando a senhora com o discurso dele Vamos embora Oxe Faz é tempo que eu tô chamando esse povo pra ir e eles não saem do canto Havia homem Peraí que eu tenho um negócio pra lhe entregar Que bandeira linda Quem mandou? Alguém da cidade que é doido pela senhorita Oxe Que história Ninguém gosta de mim não Esse gosta demais Ele é daqui ou da Paraíba? Quem é ele? Posso dizer não que ele pediu É do Rio Grande do Norte Ele é bonito Posso dizer não que eu sou é modesto É você Lula Já que a senhora adivinhou Não vou negar Que desde que lhe conheci Eu vivo pensando em você Mas que xinimenta é esse com minha filha assim tão cedo E olha que ela nem chegou e já tá se rabichando com o lado de Lula Que isso, painho? Acabei de vir da igreja Me dê cá um abraço Recebi a carta e fiz aqui o discurso de posse que o senhor me pediu Ô seu presidente Veja como sua filha tá bonita É ou não é? Eu não gosto de gente que fala É ou não é? Eu fico tenindo um homem Dá licença que já estamos atrasados pra decretar a independência do Nordeste Isso não pode esperar? O povo quer isso faz é tempo E essa bandeira? Tá fazendo o que na tua mão? Foi Lula quem me deu Ele falou que era do Leão do Norte Terra de gente valente Coisa que Lula não é? É sim É não Eu quero pedir a mão de Yolanda em casamento Casamento? Casamento? Sim, você aceita? Mas que despaltério é esse, seu cabra? Tu não tem medo que eu mande o juiz levar você preso, não? Se o senhor acha que tá apaixonado pela sua filha é a prova de um crime Pois pode mandar me prender Não é? Que o bicho É valente mesmo Valente mesmo Eu aceito E se o senhor mandar o juiz prender Lula Eu vou juntar o povo todinho do Nordeste Pra pedir a soltura dele Capitão Bandeiras ao centro Formar E aí Me dê que a minha é do Ceará Epa, mas no Ceará não tem disso não Fica sair do Piauí mesmo Se bem Que a que combina contigo é a do Maranhão Tu já foi no Maranhão É Então agora eu vejo que o Nordeste tá mais bonito do que eu pensava Olha o lado positivo das coisas, presidente Lula é um homem bom Sua filha está feliz e o povo também Vamos seguir com a cerimônia Que o pessoal de Sergipe e Alagoas já está pra chegar Pois bem Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação Diga o povo que deixo Mas só casa depois da posse Na festa do padroeiro E tu Lula, passa lá na delegacia Que a gente te arruma E nem te preocupa que lá tu não vai ficar A gente quer Lula livre Pra casar Então vamos que a cerimônia já vai começar E eu como presidente empoçado Desse novo país Nordeste Começa agora a solenidade De hasteamento da bandeira de renda cearense É a que representa esse meu novo país Chamado Nordeste A bandeira de renda cearense Que representa esse meu novo país O hino nacional O hino nacional do meu país É a asa branca É a asa branca O hino nacional do meu país É a asa branca Seja na madeira de renda cearense E a asa branca É 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 a asa branca Sou cantador violeiro, sou alegria ao chover Sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado Do nosso solo rachado, dessa gente maltratada Quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer Mas mesmo nesse padecer, eu sou feliz desde menino Quanto mais sou nordestino, mais orgulho eu tenho de ser Terra de cultura, viva Chico Anísio Gonzagão Renato Aragão, Ariano e Patativa Gente boa e criativa Isso me dá prazer e hoje mais uma vez eu quero dizer Muito obrigado ao destino Por ser quadrilha, por ser resistência Por ser dona matuta de fato e de direito E pra completar eu digo Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser Eu vos declaro marido e mulher E viva os noivos Oi! Quadrilha! Que felicidade! Vem! Eu nasci para você Agora é festa Meu país já tem presidente Já fizendo um hino toda a solenidade Melhor ainda Num dia do casamento da minha filha Então vamos comemorar Que é o que esse povo nordestino não sabe fazer Venha ser feliz Pois a hora é a voz Quadrilha! É! Não seguirei nessa estrada sozinha Que orgulho de você! O dono é você quem me mostra o amor Sou matuteiro e bato no peito Sou matuteiro e bato no peito E por falar em festa As melhores festas de São João É aqui no nordeste Não adianta Campina Grande Caruaru Tiauí Nossa Senhora Mostra Essa festa Gente Vem! Vem! Simbora! Quadrilha! Quadrilha! Vamos falar outra coisa também Os maiores cajueiros do mundo Sabe onde é que é, homem? Rio Grande do Norte Minha Sergipe que dança com o abril E por falar em carnaval É Olinda Recife Salvador É muita festa Quadrilha! Vem! 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 O movimento armorial Começou na década de 70 com Ariano Suassuna E ele veio pra afirmar A nossa nordestinidade E é com esse movimento A xilografura de Gilvão Samico Que a gente vem Quadrilha! 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 Pele macia É carne de caçul Saliza doce Vem no movimento do banho de Maranhão Vem! Linda morena fruta de ver sem borana Caldo de cana caiana E vou te desistar Linda morena fruta de ver sem borana Caldo de cana caiana Sombrinha do meu povo Quero ouvir Morena tropicana Eu quero o teu sabor Simbora! Morena tropicana Eu quero o teu sabor Energia Oh, 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 oh Quadrilha! Quadrilha! Vá! Morena tropicana Beleza tropicana É só aqui no meu No meu nordeste E quem gostou bate palma e dá o grito Vamos dançar forró? Vem! Música de Luiz Gonzaga De Gonzaguinha Que ele gravou em 1970 E ele diz Que o nordestino só quer Trabalho Comida E pão Basta só rimar um pouquinho Chover um pouco E a planta crescer E o nordestino começa a fazer festa Nordeste é só alegria Não é sofrimento E é com essa festa Enraigada Dos novos estados Que a gente vem Quadrilha! Bela é o Recife Pegando fogo Na pisada do maracadu Bela é o Recife Salve Meu Recife Vá! Recife Capital Industrial Desse meu país É belo leão do norte Do povo Que diz Recife dos vestes E acenso ferreira Capim Mariano Lenine Gonzaga E Luiz Bandeira Na música de Braulio Ele diz Que Recife É a capital Industrial do país Vá! Bela é o Recife Pegando fogo Na pisada do maracadu Bela é o Recife Vem com a força Do meu maracadu Simbora! 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 Trago Todo o Axé Todo o Birimbau Toda a ancestralidade africana da Bahia Pra começar esse último ato E eu vou dizer assim Eu vou mostrar pra vocês Como se meu subaião Sou vira mundo virado Vira mundo Música de Capinã E Gilberto Gil Protesto 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 desse povo Que é virado Que é vira mundo Mas cheio de força Meu espetáculo É simples Como meu povo Mas é forte Que não sou Todo o guerreiro Minha sorte Desvida Povo do meu país Político brasileiro Não pense que vocês Nos enganam Porque nosso povo Não é desta Vá! Sou virado Meio mundo No sertão Mas e o danse Descindo Em festa Trabalho E pão É isso que o meu Nordeste Precisa Grita meu povo Como eu falei no início Não quero esmola Quero festa Trabalho E pão Nove estados Nessa luta Contra o preconceito Quadrilha Trabalho 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 Chegou a hora Da gente se despedir Desse povo Que não recebeu Tão bem E como não poderia Deixar de ser Vou cantar Mais uma vez No nordeste E eu como presidente Quero acabar com todo tipo de preconceito Com preconceito Contra a homofobia Contra a xenofobia Contra o negro Contra o pobre E principalmente Contra a gente Povo nordestino Sou do nordeste Que eu chamo Aqui é meu país Tá lindo o quadrilha Que orgulho de vocês Não vim representar Pernambuco Vim representar a força do nordeste E nesse instante Como presidente Acabo com qualquer preconceito Preste atenção Bem aqui Agora A resistência De um grande amor Preconceito Acaba Seu preconceito Acaba Eu sou nordestino Eu sou Sim senhor Eu sou Vou te levar Meu amor Bem aonde Canta O sábio Só pra ver O meu nordeste Essa é minha nação Uma nação sofrida Mas acima de tudo Uma nação festiva Somos resistência São nove estados Nove estados De mãos dadas De mãos dadas Contra Todo qualquer preconceito Ninguém Ninguém Salta a mão De ninguém Simbora meu nordeste Quadrilha 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 Vamos aplaudir Santa Rita Essa foi a apresentação Da junina Dona Matuta Rádio ها Linne Do Orlando Obrigado.